Logo, o Olive, que era meu protetor, me protegia de todos os males na sala. Você não trocou de volta? Não, o mesmo óculos de sempre. Eu sempre tive esse, só que eu uso mais lente do que o óculos. Galerinha, a tia já está gravando, abrindo a agenda para botar no chat para vocês, que o nosso pessoal aqui presencial já está com a agenda aqui. Deixa eu só pegar. Eu não vou falar agora com vocês sobre os trabalhos, mas vamos falar sobre os trabalhos avaliativos hoje. Tem. Ô tia, tu vai mandar um trabalho hoje? Oi? É que tu vai mandar um trabalho hoje? Vou mandar os trabalhos hoje. Hoje. Aqui tem a tia Ferra com a gente, né tia? Os trabalhos. Deixa a tia só... Tia. Ó o ventinho de chuva já. Tem vento de chuva. Boa tarde, tia. Laurinha! Que saudade, Laurinha! Onde você está? Olha só, tia. Desculpa que ontem eu faltei, porque... Porque eu estava... Pode falar. É porque... É porque a minha internet está ruim. Ah, tá bom. Está desculpado, hein? Tirando a saudade que eu tive que na hora da chamada... Cadê Maria Laura? Cadê? Também estou com saudade. Então, tá bom. Então, vamos curtir hoje, sexta-feira, com muitas emoções. E a gente falou isso de manhã lá na escola, sobre isso. Vamos lá, galera. Hoje, como todo mundo sabe, é aula de ciências. Nossa aula de produção textual hoje vai ser referente ao nosso livro Extra Classe. Viaja ao centro da Terra. Tá? Eu tinha pedido para vocês lerem três capítulos. Não foi? Até o capítulo 3. Eu tinha pedido aqui. E aí, a gente vai trabalhar esses capítulos hoje. Vamos lá. Tudo bem? Melhorou? Ah, meu amor. Johnny? Ah, aquele na Parada 40? É, ele tem a trinque dele ali. É. Ai, que bom. Que bom. Ai, que bom. Ele começa a atender cedo. Isso que é bom, né? Tem dia que fica ali o dia todo e começa a atender cedo. Gente, é... Ah, que bom. Pra mim que tá travando. Não, querida. Pode, claro. Vamos lá, galerinha. Pegando aí o caderno de ciências, vamos... Deixa eu ver aqui. Ontem foi dever de casa. As entrevistas, né? Então, a tia não vai corrigir agora. Isso. Mas, o dever de casa hoje é no caderno de ciências, que a tia vai colocar agora na tela aí pra vocês. Caderno de ciências, tá? É muito pequenininho. Já vou arrumar aqui e já vou botar pra você. Tem umas máscaras que me dão alergia. Aqui, gente. Chegou pra vocês aí? Sim. Esse é o nosso dever de casa, tá? E aí, gente. E aí, gente. Tchau. Apesar que a agenda... Vou ter que digitar mais uma coisinha aí, tá, gente? Na agenda. Porque o deles aqui eu digitei. Só um minutinho, tá, gente? Fazer a leitura do livro. Esta foto. Como é que pode falar dos outros? Ah, pelo amor... Deixa eu só copiar para eles aqui. Gente, a agenda tem mais coisa aí para vocês, tá bom? O quê? É, não acolpeça a agenda que está aí no chat, não. Tem mais coisinhas aqui. Eu, eu, tia... É só acrescentar o número 3. Tia, eu suspeitei. Só porque eu achei que a agenda tinha ficado muito pequena. Eu achei... Ué, está pequena demais. Na verdade, era só aquilo mesmo, Luiz. Eu que inventei agora, quando eles estavam aqui já. Quando eu botei no quadro. É que eu tinha achado que ela estava muito pequena. Ah... Ainda bem que eu não copiei a agenda toda. Ah, meu Deus. Mas se eu copiasse também não tinha problema, porque eu só acrescentei o número 3. Né? João, me empresta seu livro. Presta seu livro, por favor. Não. Não. Rese show. Não. 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 Não, não. 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 Obrigado. Não preciso nem abaixar o dever, né, gente? Está tudo aí na telinha. Não preciso nem abaixar o dever, né, gente? 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 Não preciso nem abaixar o dever, né? Não preciso nem abaixar o dever, né, gente? 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 Esse dever é pra copiar ou conheço? É o dever de casa, Olivia. Tá copiar? Tá. Tá copiado. Ó, Zé, me liga depois da aula. Beleza. Uh, uh, eu também quero ser ligado. Alguém liga pra mim aí, ó. Tá. Ô, me lembra que nós te tiramos do grupo. Ô, o desbloqueio é lá pra eu te colocar lá de novo. Eu tava só zoando aí. Quando foi zona dava pra te colocar, desbloqueio é lá só pra te colocar de novo. Ah, não, tá bom, tá bom, tá bom. wGUIS WGUIS Eu fui defender esse desbloqueio. Eu me ferrei WGUIS Injim Jugend E aí E aí Hoje eu descobri que o meu celular manda ameaçagem E aí 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 Acabei de fazer, deixa eu responder. Hugo, é só pra... Essa aí é dever de casa, não é pra fazer não. Eu sei, não, tô vendo? Acho que eu vou fazer na hora. Não, vai demorar muito pra acabar? Eu vou fazer mesmo. Pô, não sei nada disso aqui, não é melhor nem falar. O que que houve? Não, gente, eu tava tentando chamar a atenção pra ver se você falava alguma coisa. Eu já tava aqui conversando com a tia Beth, tá? Por isso que a tia desligou o microfone e tirou o fone. Falei que a tia tava falando com alguém. A tia Beth tava sentada aqui do meu lado. Eles aqui são próprios. Você não vai corrigir, não, quer dizer? Não, não posso corrigir sem falar com vocês, meus amores. Ó, minutinhos, poucos minutos pra deixar o dever de casa na tela. Tia, quase todo mundo. Boa tarde. Calma, tia, cheguei atrasado, tô no número 3, calma aí. Sim, chegou atrasado, mas a tia não vai poder ficar o tempo. Sim, tia. Não botaria o dever de casa, não posso deixar porque os alunos chegaram atrasados. Desculpa, tá, gente? Por isso a gente tem gravação, a gente tem tudo, o dever de casa no grupo. Ao invés de ficar me olhando, vai copiando. Vai copiando. Melhorou, Miguel Jorge. Mas eu não espero, aluno que chega atrasado, não. Tia, o dever de ciência já tava em geografia. Pode copiar tudo de novo, bonitão. Não sei, eu nunca... Eu não vi. Eu disse que ficou em casa hoje, porque hoje é em comportamento. Tia Tati, tu viu que liberou vacina pra crianças de 12 anos? Vi, Olive, fiquei muito feliz em ver essa notícia hoje. Fiquei muito feliz. Doze anos. Você tem quantos anos? Tenho onze, vou fazer doze. Esperar essa vacina chegar aqui, da Pfizer, né? É, eu tenho certeza. Estou muito feliz em ver essa notícia hoje. Vocês viram, crianças? A Anvisa aprovou a vacina para... Da Pfizer, a partir de doze anos? Uhul, já posso tomar. A partir de hoje. Não, tia. Cadê a minha copia? Mas aí tem que esperar, né, gente? Esperar o dia. Tia, olha a cara de Oliver, sabendo que... Tia, olha a cara de Oliver, sabendo que depois ele vai ter que ir pra escola. Oliver, estou sabendo o que você falou ontem aí nos seus grupos aí, que não quer voltar pra escola, hein? Eu vou aí te buscar, hein, Oliver. É que você falou no grupo, não. É mentira. Tia, eu vou ter que esperar um ano pra eu poder tomar a vacina? Não, amor, mas calma, olha só. Também, o primeiro ano, aonde eu vi essa notícia, eu também vi que eles estavam fazendo testes e tudo em crianças, em bebês, né, até 11 anos. Calma. Pra quem não tinha esperança de a partir de doze, né, pra quem não tinha esperança de vacina, depois, né, a partir de doze. Calma. Um ano antes não serve, não, tia? Se Deus quiser, em breve, você vai ter uma boa notícia, né? A gente tem que pensar positivo. Tati, eu só tenho um ano antes, será que dá pra tomar? Eu copiei no caderno certo, eu só anoto a página que vai dar resposta do dever de casa e eu mantendo geografia. Ah, aí não dá, né? Ah, tia, aqui, o dever de casa não foi eu que fiz, tá? Aqui, depois foi a minha mãe, porque era pra perguntar pra ela mesmo, né? Vem cá, ela que fez seu dever, é isso? Não, porque a pergunta era pra ela, e a gente respondeu, né? Não entendi, por que que ela fez seu dever? É porque... Ah, entendi, entendi. Ele tá querendo dizer que ele fez as perguntas pra ela e ela respondeu, porque o dever era perguntando para as mães. Gente, aqui o pessoal todo já acabou, ela tá conversando assim? Não, tia, eu estou tentando ajudar a Luiz. Pô, tia, mas quem escreveu foi eu, ela só falou a resposta. Ah, tá entrevista, Luiz, mas era pra fazer isso. Era pra fazer isso mesmo. Não, 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 não. Chegou? Tô no número 4, já tá? Ah, tá. Vou saber o que aconteceu. acontecendo. Ó, o Olívio chegou agora e já tá no número 4. Eu também tô. Tia, eu cheguei agora e já tô no número 0. Ui, seu safado, você tava aqui dentro do início da aula. Eu também tô no 4. Levar esse copinho pra casa, hoje tá sujo demais. Tia, eu também tô no 4. Tia, eu acho que tá eu acho que tá dando tempo de chuva. Agora eu já fiz todo o dever. Tô toda aberta. Agora eu não consigo nem abrir e fechar. Tô achando que vai dar chuva. Não. Calma aí, gente. Minha máscara caiu, meu óculos caiu. Aqui, como que ficou? O dever de ontem? Aqui, como que ficou o dever de ontem? Mas só hoje. Hã? O dever de ontem. Do lado eu desenhei um barco com a bandeira do Brasil. Ah, legal. Muito bom. Depois me mostra, hein? Eu vou te mandar a foto. Eu desenhei dois barcos. ontem a tia não deixou a gente ver o desenho, tia. Nós ia copiar e ia ficar bonitão. Só a tia não deixou. Sabe por quê? Por que eu não deixei? Eu vou dizer. Porque toda vez que eu dou um desenho para vocês como exemplo, aí vocês não pensam no assunto, vocês não pensam na situação que vocês podem criar. se toda vez a tia deu um desenho para vocês desenharem, vocês não vão imaginar nada referente àquele assunto. Ô, tia, nada você tenha não. O negócio é confiar os outros. Não, o negócio é até desenho, mas tem que a gente ter que imaginar e criar. Pô, eu só ia fazer o bonequinho com os traços. Você não sabe fazer o bonequinho? Hoje é mais um manche de desenho inspirado em outro desenho. Exatamente. Aqui, o que acontece é que vocês compriam tudo. Que é de Bob Esponja, é inspirado na minha cozinha. Por quê? Porque tem abacaxi na pia, tem um monte de água, se duvidar, tem até lula no ralo. Cruzes! É brincadeira, tá aqui. É, também acho. Tem o pão no ralo. Tem o olho. Olha e vê se tá atrasado. Vamos ver? Não, tia, tô no número 5. Luiz, você disse que ia ficar atrasado hoje, sabia? Você me enganou? Também. Luiz engana, né? Oi, Maria Laura. Também tô no 5. Opa! Então, vambora. Maria Laura chegou atrasada, mas tá acabando, ó. Perfeito, Maria Laura. 5 minutos pra acabar o dever. Ô, tia, aqui, ó. Perfeito. Ô, tia. Oi. Dúvido sem entender isso aqui, ó. Eu não posso chegar na tela agora, que eles estão copiando aqui. Eu não posso ver vocês. Eu que não cheguei atrasado, mas também não cheguei cedo. Na aula eu não cheguei atrasado, mas também não cheguei cedo. Não terminei o dever, porque também não comecei. Ué, por que você não fez o dever de casa até agora? Ah, que pena, né? Eu entendi. Como é que é, Luiz? Você não fez o dever de casa até agora? Sim, sim, tia. Tava só brincando, tá? Quero ver, quero ver. Vou quase manter aquele coração agora, hein? Quase. Você quer me mostrar? Tá bom, tia? Peraí, gente. Aqui, ó. Eu tenho que ver uma cena aqui agora. Eu fiz, sim, ó. Peraí, que eu tô ficando você na tela. Ah, sim. Muito bem. Ah, senão eu ia ir puxar tua orelha agora mesmo. Ô, tia. Oi. Tudo indica. Eu acabei de ouvir meu nome aí, hein? Ah, mas é Luiz... É, João. O que que estão falando de mim aí? Ok, nada. Ó, 13h36, 13h40, tô tirando o dever de casa. Não quero nem... Você não acha que é muito tempo, não? Hã? Você não acha que é muito tempo, não? Eu tô boazinha hoje. Percebi. Eu gosto de tia assim, boazinha. Isso, né, Rory? Eu também. Como é que eu falava isso? Eu gosto da tia pra boazinha. Tia nem boazinha. Eu gosto. A tia só é boazinha no online. Se a gente arranjar qualquer motivo pra poder, ó, subir lá pra coordenação, a tia não pensa nem do aluno. Repende do aluno, né, Luiz? No seu caso, já tá fazendo visita a este só lá na coordenação. Nossa! Rian também, tia. Ô, Luiz! Rian! Rian! Rian já faz cinco vezes. Ô, Luiz! Rian, nem o pé na coordenação nunca encostou. Só pra entrar na escola. Tia, acabei. Encostou assim. Ele já foi lá buscar o controle. Acabei há dois minutos. Faltam três pra acabar. Eu também acabei. Ok, Maria Laurinha. Show, hein, Laura? Vou terminar a agenda. Isso, Maria Laura arrasando nas aulas, hein, Maria? Tô gostando de ver, hein? Tá dando show, hein? Quê? Trinta segundos. Não. Não. Tá dando show. Tchau. 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 Tia? Oi, tô esperando nossos amiguinhos. Tia? Oi, pode falar. Fala. Fala, Maria Laura. Maria Laura, você quer falar alguma coisa? Tia, tá te ouvindo. Aqui também, já, já. Claro. Tia? Oi, Maria Laura, você tá me escutando? Sim, bota a agenda de novo no chat pra mim, que a minha internet caiu. Boto sim, querida. Eu tinha a internet e a Alexandre também tinha caído, tia. Mas aí ele tem que pedir, né, Luiz? Não, tia. Eu só tinha avisado que quando ele tava falando comigo, aí ele caiu. Aí eu comecei a fazer a agenda e esqueci. Agora que eu lembrei. Um minuto pra acabar. Já dei até tempo demais. Se chegar alguém agora atrasado, vai vendo o grupo dos atos. Luiz, olha isso daqui. Olha isso. Tem, sim. A câmera tá desligada. E agora? Agora que eu tô vendo. Ué, tão conversando por quê? Pronto, acabou, gente. Tia, olha a patela da Alexandre. Pronto. Não é justo os alunos que chegam na hora ficarem esperando os alunos que chegam atrasados, né, meus amores? A aula começou uma hora. Eu fiquei atrasada e já terminei e faz uns cinco, seis minutos. Já terminei. Pedrão não falou nada, eu imaginei que ele tinha terminado. Galerinha, olha só, eu tenho um assunto muito importante pra falar com vocês agora. Tá? Eu quero que todos fiquem em silêncio. Câmeras, microfones desligados. Porque o assunto é sério. Tá? Pessoal presencial, vai prestar atenção no que eu vou falar. E tudo que eu falar aqui vai estar gravado. Tá? Pra depois, vocês me falaram, tia, mas você não falou nada. Falei, sim, vou falar aqui agora. Hoje, no grupo da turma do Zap, vai ser colocado os cinco trabalhos que nós vamos pedir. Um de português, um de matemática, um de ciências, um de história, um de geografia. Vocês sabem que a gente, as escolas, trabalham com bimestre, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Tudo bimestre, a gente faz um teste, uma prova, pega as duas notas pra tirar a média. Esse segundo bimestre, a gente não vai ter testes. Vão ser trabalhos. Trabalhos, mas as provas, que vão juntar pra dar a média. Cada trabalho vai valer dez pontos, como se fosse o teste. Não fez, não tem dez pontos. Tá? E aí a tia vai falar sobre os trabalhos, um por um. Vocês têm uma coisa muito legal esse ano, é o acesso com a professora pelo Zap. Na dúvida, podem me procurar agora. A gente vai dar um prazo pra vocês entregarem esse trabalho. Não adianta me procurar na véspera ou no dia, porque, de repente, a tia pode estar dando aula na outra escola, ou não estar no meu horário da escola, né? E a tia não responder. Ah, mas a professora não me respondeu, como é que eu pude entregar? Me procura na véspera ou no dia pra falar do trabalho? Por que que não me procurou durante uma semana ou o período que eu dei? Porque, realmente, quando a professora está dando aula, eu não consigo, lá eu não posso, né? Não tem como mexer no celular. Então, eu vou explicar um por um. Na dúvida, vocês podem me procurar e vocês vão ter um prazo pra entregar. Tia, e como vai ser? Cada trabalho que eu vou explicar agora aqui, eu vou dizer como vai ser a apresentação. Cada um vai ser o seu? Na dúvida, vocês voltem na gravação ou procurem a professora, tá bom? Vamos lá, que a tia vai apresentar. Oi. Ô, tia, você pode falar só um pouquinho que eu vou lá comunicar pra minha mãe? Rapidinho? Dorme um minutinho. Mas por quê? É porque é pra ela saber que eu vou ter trabalho, senão... Depois, meu amor. Tia. Oi, Maria Laura. Acabei, ó. Tá, Maria Laura. Eu queria que você prestasse muita atenção agora. Porque esses trabalhos, vocês vão ter que fazer. É bom, né? Quinto ano, não precisava mais a gente falar isso. Saber qual é a hora e o momento que eu posso ir beber água no banheiro, né? Quando for assunto sério, a gente espera um pouquinho. E, tia? Vamos lá. Primeiro trabalho. Vou mostrar pra vocês. Isso tudo que eu vou mostrar pra vocês, após a aula, vai ser colocado no grupo do Zap. Então, vocês podem ir lá toda hora. ver. Mas tem alguma coisa que eu vou mostrar. Você espera um pouquinho que eu vou apresentar. Tia? A gente não, né, tia? Nossas mães. Gente, mas o grupo seria mais fácil. Olha, depois a gente conversa sobre isso, tá? Tia, vai ser... Vai começar hoje, vai ir até... Olha só, os perguntinhas que vocês estão fazendo, vocês nem viram ainda o grupo. Nem viram o trabalho ainda. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de uma maneira mais... Fá, vocês estão vendo essa tela preta, não estão? Não tá preta não, tia. Tá branca com os arquivos. Olha aí. Branca com os arquivos, é certinho. Chegou. Chegou. Avaliativos português? Pra mim, a data tá branca com os arquivos. Trabalho de português. Tá escrito tudo aí, ó. Trabalho de ciência, trabalho de geografia, trabalho de... É isso aí que eu tenho que mudar alguma coisa pra vocês aqui. Porque todos têm que vir. E trabalho de português. Ah, é verdade. Então, peraí. Parar a apresentação. Não, deve ser outra pasta que eles devem ter aberto por causa disso. Quer ver? Valei. Vamos lá, galera. Primeiro de português aí, olha. Prestem atenção. No nosso módulo 2... Acabou de chegar, Maria Laura. Agora sim. Eu tô vendo. Agora eu consigo ver o que vocês estão vendo. Gente, o trabalho de português é um assunto, um conteúdo que a gente deu no nosso livro módulo 2. Sobre as variedades linguísticas geográficas. Vocês lembram? Que cada região do Brasil tem o seu costume, o seu hábito de falar. Suas gírias, sotaques, essas coisas todas. Não tem que a gente falou? Então, olha aqui. Os diferentes usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, conforme a região, são chamadas de variedade linguística geográfica. Vocês vão elaborar um trabalho sobre esses modos de falar de acordo com as regiões do Brasil. Tia, eu vou ter que pegar o Brasil, pegar as regiões e falar de cada região? Pode ser. Tia, eu posso pegar só uma região e falar só daquela região? Não, depende, eu quero um trabalho, não muito um parágrafo, eu quero um trabalho legal. Vocês podem pegar as regiões, vamos fazer o seguinte, é melhor. Vocês vão pegar o Brasil, dividido nas regiões aí e falar um pouquinho de cada região. Tá? Ah, como é que são as variedades linguísticas geográficas do sul, do sudeste, do centro-oeste? E aí vocês vão elaborar... Laira, deixa eu acabar de explicar. Vocês vão fazer um trabalho falando sobre esses diferentes modos de falar. De cada região tem um modo de falar, então vocês vão fazer. E aí vocês vão pesquisar, podem olhar o nosso livro, podem procurar no Google, outros livros, fazer pesquisa. Ah, eu achei essa imagem aqui legal, né? Uma historinha falando sobre as gírias e tudo. Posso imprimir? Pode. Abuse o uso do trabalho de vocês. Usem a criatividade. Só que vocês vão fazer um trabalhinho... Pode fazer em grupo? Não, individual. O teste você faz individual, não pode fazer em grupo. Se eu ver um trabalho igual um ou outro aqui, eu vou chamar os dois alunos para conversar. E aí vocês vão fazer uma linda capa no trabalhinho e vão fazer o trabalhinho dentro. Tá? Capriche no conteúdo do trabalho. Quanto mais caprichado, mais a nota é válida. Trabalho entregue dia 25 de junho. Não, tá gravado na aula. Não, eu já tô explicando aqui. Esses folhetinhos que estão aqui, que eu tô lendo, vai estar no grupo do Zap. A minha explicação tá gravada na aula, não tem como fazer em outro lugar. Tá? E aí, ó, 25 de junho. Não, esse não. Cartolina que você tá falando? Não. Não, não, não. É um trabalho assim, tem aquelas folhas pautadas de caderno. Tipo folhas pautadas de caderno. Isso, ó. Folhas pautadas de caderno e a capa, uma folha branca. Faz uma capa bonitinha. Fala o trabalho de português, o título do trabalho. O nome de vocês, tudo direitinho. Oi, olha. Oi, tia. É. A gente pode entrar até dia 25 de junho. Não, peraí. A gente tem que entregar no dia 25 de junho. Olha, se você já tiver com o trabalho pronto antes do dia 25, você pode entregar. Apesar que no dia 25 vocês vão apresentar pra mim. Nesse caso aqui, gente, peraí. Nesse caso aqui, vocês vão apresentar para a escola. Vocês vão trazer pra escola. Tá? Tanto o online quanto o presencial. Vão entregar pra tia. Tá? Não é uma pergunta. Você vai falar sobre cada região lá. Sobre como eles falam. O modo deles falarem. A gente deu isso no módulo 2. Você volta para o conteúdo e lê. Oi. Aqui. Pode fazer como se fosse um caderninho, juntar duas folhas, aquelas brancas. Exatamente. Pode fazer como se fosse um caderninho, juntar as folhas faltadas. Mas a capinha tem que ser uma folha bonitinha, branca, lisa. Vocês vão fazer a minha capa legal. Tia, posso pegar uma figura e fazer a minha capa? Pode. Posso fazer um desenho? Pode. Mas tem que botar lá. Trabalho de português, o assunto que é e o nome de vocês. Vocês vão deixar aqui na escola. A professora vai corrigir. Eu tenho que saber de quem é. Alexandre. Tia, a gente pode colocar uma foto assim no Brasil? Você pode colocar as fotos que você quiser, imagens que você quiser referente a esse assunto. Tá. E outra coisa, galerinha. Se eu quiser pegar uma foto do Brasil, colocar e escrever no Brasil. Pode, pode. Mas aí você vai explicar cada região. Explicar a linguagem, né, tia? Sim. Gente, na dúvida desse assunto, volta no livro do módulo 2, que a gente já deu esse assunto, variedade linguística geográfica, lá. Aí vocês vão entender melhor. Tá? O assunto já demos na sala de aula. Quem não lembra do assunto, é só voltar no nosso módulo 2, que tá escrito lá. Eu vou até dizer a página pra vocês aqui agora. Aqui, ó. Módulo 2, página 40. Fala sobre esse assunto. Oi, Maria Laura. É a página 40? Desse trabalho, sim. Mas olha só. Eu tô dizendo que é a página 40, que é o assunto desse trabalho. Mas você não vai fazer o trabalho só olhando essa página 40. Você vai fazer pesquisas no Google, em outros livros. Entendeu? Não. Só tô dizendo que esse conteúdo está no nosso livro módulo 2, na página 40. Vocês vão fazer pesquisas sobre esse assunto. Vocês não vão pegar as páginas do livro e botar no trabalho. Página 40 é 2? Não, em outros lugares. Tá? Eu só tô falando a página 40, pra vocês saberem que a gente já deu esse conteúdo, pra vocês lembrarem o que que é. Mas quando a gente fala pesquisa, vocês vão pesquisar em outros lugares. Vou abrir página 42. Agora, um detalhe importantíssimo. Não será aceito trabalho fora do prazo de entrega. Hoje é dia 11. O trabalho é pro dia 25. Chegar no dia 25 e dizer que não deu tempo de fazer as professoras. As professoras. Porque eu trabalho pros três quinto anos. Não vão aceitar. Ô, tia, mas, por exemplo, ó. Eu fiz todos os trabalhos. Eu ainda tô no primeiro. Deixa eu falar sobre isso nos outros também, tá? Tia, aqui. Mas, por exemplo, eu fiz todos os trabalhos. Aí eu vou entregar tudo no dia 25. Deixa eu explicar aos outros, pra vocês verem que vai ter uma diferença entre um e outro, tá? Tá, mas, por exemplo, aí é o do lado esquerdo. Eu não vou praticar aqui agora, porque a gente não viu isso nos outros. Deixa eu te mostrar aos outros, porque você vai entender. Na verdade, três. Depende, Laira. O que a gente vai ter que fazer é... Aí, ó, ele já entra sabendo o que Laira tá falando. Pode fazer um cartaz? Não, quando tiver escrito ali, ó, elabora, entra... Quando for cartaz, vai ter um trabalho deles que vai ser um cartaz. Quando tiver escrito cartaz, você vai fazer cartaz. Quando não tiver escrito cartaz, você não vai fazer cartaz. Tia, mas eu não entendi. Claro. Olha só, gente. Deixa eu mostrar os cinco trabalhos primeiro, pra vocês verem as dúvidas que vocês estão. Vocês estão falando coisas que são dos próximos trabalhos. Espera um pouquinho que eu vou dizer. Esse aqui eu falei que não é cartaz de português. Eu falei pra fazer capinha. Tá bem escrito aqui, ó. Faça uma linda capa. Se é pra fazer uma capa, não é cartaz. Já começa por aí. Pra fazer tipo um livrinho, né? Pode ser, mas a folha inteira. Gente, até na papelaria, ou vocês têm folha de caderno em casa. Na papelaria vende folha pautada, amada. Ó, tem folha de caderno, pautada, fazer o trabalho. Ou faz em folha em branco. E aí faz, e faz uma capinha. Olha só, a tia não vai responder mais ninguém agora, enquanto eu não mostrar os outros trabalhos. Ó, tia, mas é pra fazer um... Laira, eu não falei. Você vai esperar só um pouquinho pra tia mostrar os outros trabalhos? Tia, que o quê? 42. Mas, Sérgio, você já pode me responder isso, tia? Que o resto eu não entendi. Qual é a dúvida, Laira? Que é pra fazer o tic? É pra fazer o quê? Tia! Peraí, Maria Laura, fala lá. O sotaque, o modo que eles falam... Eu não vou... Olha só, vocês vão fazer... Vocês vão olhar lá o conteúdo e vão fazer o trabalhinho. Tá bom. Tá? Fala, Maria Laura. Vocês estão perguntando coisas que vocês nem estão esperando ainda os outros trabalhos. Hã? É 40 ou 42? Maria Laura, presta atenção no que a tia vai falar. Eu não vou pegar esse trabalho, pegar minha página 40 do livro e fazer em cima da página 40, não. Ir lá, pegar as frases e fazer... Você vai olhar a página 40 só pra você ir lá e ver o que o conteúdo foi dado. Você vai pesquisar em outros lugares, no Google, em outros livros. Tá entendendo, Maria Laura? Eu não quero cópia do livro no trabalho, não, tá? É assim, agora uma coisa aqui. Cada linguagem eu boto em uma folha? Não, você vai dar continuação. Vai fazer tipo um trabalhinho. Meio que uma frase... Olha só, Hugo, é esse tipo de organização, é você que vai se organizar na hora de fazer o trabalho. Não sou eu. E vou dizer isso, não. Tia. Oi, pronto. Vamos pro próximo trabalho, gente. Eu tenho que ficar no grupo. Mas vocês estão no primeiro trabalho ainda. Não é sobre esse trabalho. Fala, Oliver. Não, é Alexandre. Não, você tinha chamado primeiro. Acho que eu tinha chamado primeiro. Tia, eu quero saber. Até o dia 25, o prazo, a gente vai ter que fazer todas as matérias? De todas as matérias? Vai ter até o dia 25? É uma pergunta que você vai ter que esperar os outros trabalhos, tá vendo? Eu pedi que vocês esperarem um pouquinho, que aí eu vou tirar certas dúvidas no final de todos os trabalhos. Agora, olha, Alexandre. Ô, Tia, quando a gente for fazer esse trabalho, a gente precisa fazer, tipo assim, tipo uma capinha de caderno. Aí, no meio, a gente coloca uma folha e escreve? Alexandre, a capa eu quero com bastante criatividade, mas é vocês que vão decidir. Não sou eu. Então, mas onde que a gente vai escrever as coisas? Ué, vocês vão... Alexandre, deixa eu te explicar. Você vai fazer um trabalho e vai fazer uma capa. A capa, você não vai escrever nada do conteúdo do trabalho. A capa é só para apresentação do trabalho. Dentro, você vai ter umas folhas, você vai fazer o trabalhinho. Entendeu? Fechado? Vamos ver os próximos. Depois, esses trabalhos vão estar no grupo e eu vou estar à disposição, qualquer dúvida, tá? Vamos lá, próximo trabalho. Oi, oi, oi. A Maísa perguntou isso, não foi? Ouviu sim, porque ela falou. Maísa perguntou, não foi, minha filha? Pode fazer. Próximo trabalho, matemática. Todo mundo vendo? Chegou para vocês? Sim. Chegou. Galerinha, trabalho de matemática. O estudo de retas e ângulos vai além do conteúdo da matemática. Observamos a todo momento em nosso dia a dia, né, situações que a gente vê ângulos e retas. Pesquise os ângulos e das retas em nosso dia a dia e exemplos de situações e objetos. Nosso dia a dia, a gente, por exemplo, quando a gente deu reta lá no nosso livro de matemática, a gente botou uma linha de treino, foi? Foi? Então, a gente tem situações no nosso dia a dia que a gente vê ângulos e vê retas. Então, vocês vão pesquisar exemplos de situações e objetos que nos dão ideia de retas e ângulos. E é importante que o trabalho seja, isso aqui é um importantíssimo, eu não quero nenhum trabalho dos cinco trabalhos que vocês, peguem a impressora, achei lá um trabalho, espera aí, João. Tá bom? Eu só vou falar da data no final. Não, agora não vou falar. Bom, gente, aí todo o trabalho que vocês pesquisarem, eu não quero impresso lá da internet e colado no trabalho. Vocês vão ter que escrever com a letra de vocês. Isso é um trabalho. Eu vou lá no Google, pesquiso um assunto, vou imprimir, vou cortar e botar no trabalho, isso não é trabalho. Isso é uma pesquisa. Assim, pesquisa, vocês têm que pesquisar no Google. Gente, claro que a foto você pode imprimir, cortar e botar. Já não esperou nem os outros trabalhos para perguntar a mesma coisa. Ô, tia, mas o desenho, sim, pode imprimir, né? Então, vai ser tudo... A tia, acabou e faz. É, estão me perguntando aqui a mesma coisa. Vai ser tudo que a gente vai fazer, vai ser um... Posso esperar, você pode esperar só um segundinho que você vai entender por que eu estou pedindo para essa pergunta ser no final. Você vai ver. Mano escrita. Então, todos os cinco trabalhos que a gente passar, pode ser... Ah, título do cartaz, título do trabalho, é com a letra de vocês, tá? Ó, organizado com capinha e informações dos alunos. Oi. Estou querendo falar meia hora atrás. Tenho três perguntas. Primeira, pode fazer todos os dois trabalhos em um dia só? Giovana, isso aí quem vai decidir é você, não sou eu. Pode fazer o trabalho em dupla, só que, tipo, não fazer igual. Você pode chegar com um amigo e fazer uma pesquisa pela internet e tudo. Vamos se organizar, mas eu não quero o trabalho igual. Ô, tia, tipo assim, ó. Assim, ó. O amigo fez um trabalho, mas aí o outro em dupla em um negócio, sai o amigo pesquisar para ajudar ele, mas não para colocar igual. Isso é com vocês, Giovana. Isso é com vocês. Tá. Qual é a terceira pergunta? Bom, aí você está vendo a data aí, Giovana. Fala, Miguel Jorge. O que eu estou falando é que a letra no trabalho tem que ser do aluno, ó. Não pode ser de pai, de mãe, mas o pai e a mãe, claro que pode ajudar na pesquisa. Sem problema nenhum, tá? Mas o trabalho tem que ser feito por vocês. Esse é o trabalho de matemática que também vai estar no grupo daqui a pouco. Detalhe. Não será feito em outra data. Pois é. É porque a tia pede para se esperar só um pouquinho, assim, ó. E a tia vai falar. Quando chegar no final, vocês vão entender o que a tia está pedindo para se esperar e para a data. Não será feito fora da data, tá, gente? Fora da data significa depois, tá? Próximo para o trabalho. Tia, mas imprimir pode? Imprimir a foto pode? Imprimir a foto pode, claro que pode. A foto pode. Ó, tia, disso a gente vai escrever, tipo, uma roda gigante tem tantos anos. Um trilho de trem é uma reta, é isso? Ó, leia lá o anunciado do trabalho. O Alexandre. Vocês que vão ver aí. Eu estou pedindo exemplos do que são. Aí você vai botar lá. Vai falar sobre ângulos e vai botar os exemplos do nosso dia a dia que a gente vê que tem situações que tem ângulo. Aí vai começar a falar de retas, falar sobre as retas e exemplificar. Tem que ler. Gente, todo o trabalho está bem explicadinho. Tem que ler e interpretar. Tá? Próximo trabalho. Já chegou aí? Geografia. Voltei, tia. Minha internet tinha caído. Luiz, depois então você vê a gravação. Antes desse trabalho aí era o de matemática ou era outro? Matemática. Ah, tá. Então eu não perdi muita coisa. Show. Olha aí, galerinha. Geografia. Nós tivemos aí estudando aí sobre o aumento da população por faixa etária, lembra? E aí, ó, o número de idosos vai aumentando gradativamente no Brasil. Assim, é necessário garantir os direitos e promover o respeito a essa população que está envelhecendo. Pesquisa e produza um trabalho sobre os direitos dos idosos e a importância de respeitá-los. Tá? Ó, também é. Manuscrito, com a letra de... Podem pesquisar à vontade, mas tem que ser com a letra de vocês. E vocês também vão organizar uma capinha e botar as folhas dos trabalhinhos. Ô, tio. Ô, tio. E é com a sua letra. Oi. Isso a gente vai ter que falar sobre, tipo assim, os idosos merecem ser mais respeitados e tal, essas coisas. Você vem fazer a sua pesquisa, Alexandre. Já tá bem. Ô, tia, mas de matemática também era, tipo, não era cartaz, esse daí eu não entendi o que é ou não. E, tia, dá pra ver que o de geografia é o mais fácil. Vixe, deve ter caído a internet da escola, viu? Vixe, 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 vixe. É, tia, 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 tia. É, tia, 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 tia. E as pessoas que estão com a mão levantada realmente querem falar ou é só por ficar filoso? Se eu tia tia, tia. Esqueci mesmo da mão levantada. Ah, é verdade, tem esse dia de abaixamento. Aham, aham, sim. Ei, gente, bora fazer o trabalho Todo mundo Pessoal, gente Se eu não vi a palavra cartaz Nesses trabalhinhos Não é pra fazer cartaz Tá? É simples Calma, Laira Por isso que eu tô pedindo pra vocês Esperarem as perguntas E deixar pro final Que vocês vão entender Ó, a mesma data, 25 de vocês Tá? E vale 10 pontos esse trabalho aqui Também tem que organizar uma capinha Tá? Essa capinha tem que ter informações de vocês Tudo direitinho Próximo trabalho Tia, dá pra ver que o de geografia é o mais fácil, né? Já que Foi pouca explicação, né? Gente, o Google hoje nos dá muitas Tia Oi Eu não entendi Você pode me explicar de novo? Qual? Geografia? O que é pra pesquisar? O que é pra pesquisar? Ah, tá escrito lá, Mariela Aura Tá escrito lá Esses papéis Esses As coisinhas que a tia tá apresentando Vai tá no grupo do Zap daqui a pouco Ó Tá? E qualquer dúvida na explicação É só voltar à gravação da aula de hoje e ver Tá bom Hã? Hã? Tia, são duas semanas pra fazer os trabalhos, né? Vamos lá Ó, a tia já tá gravando durante a aula A gravação da aula lá E a tia ainda vai botar esses consuletinhos aí Tudo explicado aí direitinho No grupo do Zap Eu não tenho mais o que Vamos lá De história agora, galerinha Opa Cadê a história pro pessoal aqui? Ah, peraí Os impostos pagos pela população São utilizados para melhorar a nossa qualidade de vida Realizando muitos benefícios ao povo Sendo assim Crie uma Ó, esse aí já mudou, tá? Vocês vão criar uma entrevista Com o seu responsável Pai, mãe Perguntando sobre os impostos pagos por ele E vocês sabem que os adultos, né? Pagam impostos Ó, tia, coisa que meu pai mais odeia é imposto Porque o meu avô, ele deu uma casa pra gente Só que ele esqueceu de pagar tanto imposto Mas tanto imposto até hoje A gente ainda paga os impostos que ele esqueceu de pagar Então tá bom E aí, de que maneira esses impostos Contribuem com o desenvolvimento do município e do país? Tá? Essa entrevista tem que ser com a letra de vocês Vocês vão fazer uma capinha também Aí vão botar dentro as folhas da entrevista Uma entrevista Que tenha que ter o nome do entrevistador E quem é a pessoa Ah, eu entrevistei minha mãe Vou botar o nome da minha mãe lá E o nome do entrevistado Quem entrevistou? Vocês, o nome de vocês Aí vão vir as perguntas da entrevista E a resposta que a pessoa deu pra vocês Sobre isso aí Aí vocês, junto com a pessoa Elaborem lá as perguntas E coloquem na entrevista Não é difícil É só parar pra... Ah, Miguel Não é possível É... Vocês vão criar as perguntas Eu não posso dizer qual palavra Qual perguntas vocês vão criar Vocês vão criar Não sei Não, gente Eu não posso falar É o trabalhinho de vocês Não, eu não vou criar as minhas Exatamente Ó, data 25 do 6 Valendo 10 também Não vai ser aceita em outra data Por que você não está entendendo? Eu vou... Vamos esperar o último agora Que eu vou explicar Por que essas datas são iguais Vou explicar Espera um pouquinho Ciências Ciências Mas esse sim É pra criar um cartaz Entendeu, Laira? Sim Laira, tá aí? Então Nós passamos Vamos passar cinco trabalhos Só um está escrito Pra fazer o cartaz Então é só ele Que vai fazer o cartaz Aí me fizeram Pode O que você quiser Cartolina Vai pra 40 quilos E aí, olha só Até Miguel Jorge Perguntou Tem que fazer capa Todos eles Que não é o cartaz Está dizendo Está dizendo pra fazer uma capa Está bem escrito lá E eu li Miguel Esses panfletinhos aqui Vão estar lá no grupo do Zap Na dúvida É só entrar e ver Ah, vou explicar Espera aí Olha só ciências Vimos que o Brasil É o segundo país Com o maior número De transplantes De órgãos Nós demos isso daí Em ciências Mas ainda Há milhares de brasileiros Na fila do transplante Que a gente sabe Que muita gente Está esperando aí Um transplante E tem muitas pesquisas Que vocês podem fazer No Google A respeito desse assunto Vocês vão criar um cartaz Incentivando a pessoa Que vai ver o cartaz A fazer essa doação de órgãos E aí vocês vão pesquisar Por que é importante A doação de órgãos E aí vocês vão criar Esse cartaz Esse cartaz Tem que ter Ilustrações Imagens Frase de impacto Ou seja Aquela frase Que chame a atenção Da pessoa Tá E que incentive Lá a prática Bote uma frasezinha Um título Que é a frase de impacto Uma frase Um textinho pequenininho Que incentive A pessoa A praticar A doação de órgãos Tá Também A data de entrega Dia 25 10 pontos Deixo agora Eu tirar as dúvidas De vocês São 5 trabalhistas Que eu passei Que passei Não Todas as pessoas passaram 5 de disciplinas diferentes Português Matemática Ciências Histórias Tia Por que no dia 25 Todos estão Pro dia 25 Bom Eu tô passando Hoje no dia 11 Pro dia 25 Vou explicar Por que Eu espero que vocês Expliquem Pro responsável Já pensou Que a professora Passa 5 trabalhos Com 5 datas diferentes O responsável Tem que vir na escola 5 vezes diferentes Para entregar o trabalho Papai, mamãe, vovó, papagaio Quem fosse Ia gostar de vir 5 vezes na escola Para entregar o trabalho Papagaio vem voando Então É por isso Que a intenção Foi pensando No responsável De fazer uma data só Bastante lá pra frente Para que todos os trabalhos Pudessem Entregos Num dia só Para o responsável Vem aqui na secretaria Um dia só Para não ficar ainda E voltando aqui na escola Entenderam o motivo Do dia 25? Aí Todos os trabalhos Têm que ser feitos Porque cada um vale 10 Para cada matéria E aí Tia, eu posso fazer uma capa Só para todos os trabalhos? Não Cada trabalho Tem a sua capa Tem o seu assunto Separados Tia, mas eu estou fazendo 5 trabalhos Não posso fazer a mesma capa? Não É uma capa Para cada disciplina E o cartaz Que é diferente Volto a falar Não é para fazer um cartaz Para fazer o trabalho Somente um trabalho Está pedindo Você ter feito um cartaz Que é o de ciências Posso fazer em papel 40 quilos? Posso Posso fazer uma capa Polina? Pode Aí é um cartaz Os outros não são cartazes Todos os detalhes Estão sendo explicadinhos Ali no trabalho Que vão ser postos hoje No final da nossa aulinha Explicado, galerinha? Região Região É, região Vistia Eu vou até Com uma ideia de trabalho Região É sul Sudeste É a região Você vai falar sobre a região Se você quiser falar De algum exemplo De São Paulo Um exemplo do Rio Claro, pode falar Pode ser Pode ser Obrigado Isso é você que vai decidir lá Não é, João? Isso não cabe à professora Ela nem tem o direito De falar isso Galerinha O que acontece Luiz Vocês estão no quinto ano Geralmente Experiência Procurador Professor de quinto Quarto Quando a gente não está Nesse período de pandemia A gente passa muitos Trabalhinhos Para os alunos fazerem E a nossa preocupação No momento É que vocês Estão muito focados Em fazer só uma prova Ali naquele formulário Google Não estão praticando Escrita Não estão praticando Uma pesquisa Entendeu? E a intenção De fazer esses trabalhinhos É a gente voltar Como era Nesse ponto Mostrar ao aluno Como se faz uma pesquisa Ele tem que correr Atrás de informações Correr atrás Para como se faz Uma pesquisa Como é que vocês vão Para o sexto ano Sem fazer um trabalhinho E a gente tem Que aí Treinar a nossa escrita O nosso escrever Não quero Trabalhos Eu tenho impressora Aqui do meu lado Vou fazer uma pesquisa Aqui Vou botar para a impressora Imprimir o que eu Os dizer Vou cortar e vou colar Não quero nada disso Eu quero a letra De vocês no trabalho É manuscrito Tá Sim Tia Duas coisas A primeira Bem que podia ser Uma maquete Né tia É Luiz A gente também As pessoas adoram Quando vocês fazem A maquete Adoram Mas a gente não pode Pedir maquete No momento que a gente está Tá A gente Infelizmente A maquete A gente também Acha ótimo Quando vocês fazem A maquete A gente gosta Do trabalho de maquete Mas a gente não pode No momento de pandemia Fazer vídeo Para fazer maquete Tia Outra coisa É o seguinte Eu não posso Pegar o trabalho Quer dizer Assim Pegar e escrever No computador E imprimir Mas eu posso ir lá Pegar uma ilustração Uma foto que eu gostei Colar no meu trabalho Você falou uma coisa Interessante agora Tia Mas eu fiz uma pesquisa Foi para o computador E eu digitei meu trabalho E imprimi Também não quero Eu quero Escritor Manuscrito Tá Não quero digitado Também trabalho não E todos os trabalhos Que eu fiz Ali que você estava escrevendo Tinha um negócio A observação Manuscrito Exatamente De português não está escrito isso Mas eu também quero E claro Vocês não vão ver Um desenho interessante Referente ao assunto Na internet E vai desenhar Não O desenho Vocês podem imprimir Cortar e botar no trabalho Tá Imagens Ilustrações Podem tirar da internet Deve Abuse e use Abuse e use Da internet Abuse Com a criatividade No trabalho de vocês Quanto mais conteúdo Tiver no trabalho Mais conta Que vocês têm Tá E mais uma coisa Gente Eu tenho que começar Na aula Esse negócio Eu pode ter trabalho Em dupla Tipo assim Mas Tia Eu costumo Todo dia À noite Fazer um papo Com um colega meu Da sala A gente pode pesquisar Juntos Fazer junto Pesquisar Conversar Sobre o trabalho Eu vou fazer assim Pode Não pode ser igual Porque na hora De eu ler Eu vou ver que não é igual Mas podem fazer Pesquisa juntos Sem problema nenhum Até para tirar a dúvida Um do outro Tranquilamente Tia Espera aí Alexandre Agora são eles aqui Pode Claro Um ajudar o outro Eu não entendi Me ajuda aí Não sei o que Mas eu não quero Trabalho igual Não pode entregar Não pode entregar Após essa data Após essa data Não vai valer 10 Tá A professora Não vai aceitar Tá Vocês tem um tempo aí De sobra Para já ir Começar pesquisando O que você não vai aceitar Tia Que eu não entendi 25 Não é? Dia 25 do 6 Para todos entregar Aqui na Até dia 25 Tia Minha mãe não pode Dia 25 Posso entregar dia 24 Dia 23 Pode Só não posso Aceitar Após dia 25 Após dia 25 A tia Tati Não vai aceitar As professoras Não vão aceitar mais Entendi Vamos lá galerinha Nosso livro Iniciência Esses pedidos De trabalhinho Vão estar no grupo Após a nossa aula Hoje Fiquem tranquilos Fala Alexandre Ai minha querida Tia Para fazer meio que Um caderninho Pode ser Claro que sim Pode fazer sim Tipo um caderninho Mas um caderninho É folha desse tamanho O trabalho Não vai dobrar a folha E fazer um caderninho Não A folha do trabalho Gente A folha em pé O tamanho de uma folha O trabalho Mas também pode ser Só uma folha Tipo assim Você utilizar uma folha Depende Depende Alexandre Eu não sei qual é o conteúdo Que você vai pesquisar Você pode pesquisar Coisa aberta Sim Ou pode pesquisar Uma coisinha de nada Mas cuidado com isso Tá gente Quanto mais conteúdo Tiver no trabalho Mais rico o trabalho for Mais ponto tem Se for um trabalho Né A gente sabe que a pessoa O aluno Podia ter explorado mais E me entrega Uma folhinha dessa Aí não tem como Tirar 10 Né gente Sim Hoje Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu acho que eu não estou Errada nesse ponto não Vocês vão me desculpar Hoje eu estava falando Com a minha turminha De manhã Hoje vocês têm acesso Ao Google Vocês sabem entrar Em jogos Sabem entrar Em Youtube Sabem fazer Uma quantidade de coisas Vocês têm que ter o hábito Também de fazer uma pesquisa Sobre o assunto da escola Tá Não esses tipos aqui Todo colégio Toda série Vai ser trabalho agora Aqui no Aragão Quarto ano Tá fazendo trabalho Terceiro Tá fazendo trabalho Segundo Tá fazendo trabalho E primeiro Mas não é o mesmo assunto Né Miguel Jorge Não é o mesmo assunto Né Hã Eu acho Por enquanto Só esse Vamos esquecer O próximo Bimé A gente não pensou Nele ainda Vamos lá Galerinha Nosso livro de ciências Já volto a falar Qualquer dúvida A tia Tati Vai estar disponível Pelo zap Porém Não deixe Para fazer as perguntas Fazer o trabalho Em cima Do dia Da data Porque de repente A professora Não pode responder Vamos ligar Para a escola E dizer A professora Não me respondeu Eu nunca fiz trabalho Aí não adianta Né gente Que página Tia Tati Calma bebê Calma bebê Calma bebê Mas vai assim Posso te perguntar uma coisa? Deve meu amor É Vai ter Vai ter TV de casa Claro que vai Sim Tati Porque nos testes Não tinha Nos testes Nem na prova Quando é prova e teste Eu não tenho Mas trabalho Você está aí com vários dias Para o trabalho Tia Tati Está frio né Tia Tati Está aí de pé da janela Miguel Jorge Também meu amor Com as suas costinhas Tá Você saiu de uma gripe agora Cuidado tá Não é porque você Você já está saindo Eu falei só com ele Entendeu Eu também acho melhor Você sair Senta aqui Senta nos cantos Mas não perto da janela Está muito frio E a gente não pode fechar Um beijo fechado Sim Oi Assim Que nem Assim O de português Não é tipo de palavra Essas coisas De cada lugar do país Se eu fizesse assim Um texto Se você fizesse o que? Um meio que um texto Assim Falando de Cada tipo de Peraí Texto Assim Não tem que Você fala de Você Sobre O que o pessoal Fala No Brasil Esses textos De interpretação de textos Que a gente faz Ou como fosse Livro de história Ciências e geografia Sim Só que Cada Fazer umas linhas Quando acabou a linha Fazer Outro tipo Língua De outro lado Do país Pode Pesquisem Gente Trabalhinhos Como são feitos Trabalhinhos No Google Pesquisem Vocês vão ver Cada caso interessante Lá Ué Nada Página 230 Tá Eu fui ali comprar Laranja Mas já voltei Foi rapidinho Que página Tia 230 Pode fazer Não Falando de fazer Vamos lá galerinha A gente começou Aí Há uns dias atrás Primeiro Vamos botar em aula Aí né Você tem que apresentar Tia Aqui tá Frio Ah Tem que apresentar Oi tia O mundo Tá caindo Aqui na minha casa Aqui tá feia coisa também Tô sentindo que a qualquer momento Eu vou Vai acontecer um tsunami Galerinha Galerinha olha só Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Caso a internet Já esteja com problema Ou caia Não se preocupem Vocês tem aula gravada depois Tem as informações No grupo do TAC Que começa a ventar assim Da chuva A gente tem essa Dificuldade de internet Não se preocupem Tá bom Vamos lá gente Página 230 Agora a gente já dá A aula né Vamos lá galerinha A gente começou um capítulo aí Oi Oliver Se os pais de algumas crianças Começarem a chegar Pra pegar Você vai parar Tipo a aula E vai continuar Do ano da manhã Ou vai continuar Vamos ver se vai acontecer isso Oliver Se acontecer Vamos fazer Estou perguntando mesmo Não sei Mas o costume é esse né Se começar a acontecer isso A gente vai parar o assunto O conteúdo novo Tá Ah tá Tá bom Nós começamos aí Um capítulo 6 Que fala sobre Fecha lá a janela Pra gente ver Porque a porta tá aberta né Gente Tá muito frio aqui Pera aí gente Tá demais A gente deixa só a porta Aberta Porque eu não posso Deixar vocês No ambiente fechado Tá Nós não podemos Ficar no ambiente fechado Mas a janela Pelo menos Vocês estão quase morrendo A gente deixa a porta aberta Tá bom Melhorou um pouquinho Ótimo Vamos lá Aí a gente começou O capítulo 6 Lembra Falando sobre a água No ambiente Né Sobre os estados físicos Como é feito o ciclo De água E aí hoje A gente vai falar Sobre a água Nas nossas Como é utilizada a água No nosso dia a dia Nas atividades humanas Para que a água serve Né No nosso Nas nossas atividades Por quê? Nós seres humanos A gente faz diversas atividades Realiza diversas atividades Usando a água A gente depende da água Pra determinadas atividades Não é isso gente? E é isso que tá falando No livro aí Ó O ser humano realiza Várias atividades Em seu cotidiano E muitas delas Dependem da água No livro Tem alguns exemplos Olha aí Eu penso O que é o livro Gente Na agricultura A água pode ser utilizada Para irrigar as plantas Favorecendo Tia Tô esperando Só um minutinho 230 É que eu fui pegar o tibico Pra tomar Esperar aqui rapidinho Porque tem um menino aqui Que parece um formiga na cadeira O tempo todo Podemos? Então a gente usa água Na agricultura Gente Pra irrigar aí As plantas Que Molhando as plantas Favorece aí O crescimento E desenvolvimento Delas Porque elas precisam Da água Pra sobreviver E aí Também Na criação de animais A água é utilizada Para consumo deles Porque eles Também precisam Da água Eles precisam Beber água Favorecendo aí O que? A saúde Mantendo a saúde Se ele estiver frio Você está em outro lugar Tá? Perto da porta Pode estar frio E o desenvolvimento deles Olha aí A galinha Bebendo água Na granja Tá vendo? Não é? Eu penso que aqui é o livro Temos também O uso da água Nas indústrias Para que a gente Precisa da água Nas indústrias? Porque ela é Utilizada em processo Que transforma a matéria-prima Em produtos Olha aí Uma indústria De mármores Né? Que é lá na Itália Né? Essa indústria De mármores Olha aí É um tipo de atividade Que a água É utilizada Durante o corte Do mármore Olha só que interessante Então eles precisam Da água Pra essa atividade Né? E temos aí Ó O ser humano Também utiliza A água Para gerar Energia elétrica Nas usinas Hidrelétricas Porque a gente tem Nós vamos estudar isso Dois tipos De Temos a usina Hidrelétrica E a usina termoelétrica Mas a gente está trabalhando Aqui com a usina Hidrelétrica Ela Precisa da água Para Gerar A energia elétrica Nesse tipo de usina O movimento da água Gira as turbinas Ou seja Esse excesso da água Que vocês estão vendo Aí nos reservatórios Eles Impulsionam Aí As turbinas Para girar Gira as turbinas Que aí Automaticamente Girando as turbinas Eles vão adicionar Os geradores elétricos Transformando aí Na energia elétrica E distribuindo Para as moradias Olha só Uma usina hidrelétrica Lá em Itaipu Pós-Iguaçu Tá Tia Oi Também tem pessoas Que usam água Nas indústrias Para cortar Que coloca uma potência Forte de água Ela vai e corta As coisas Que são meio difícil Ah sim A gente está dando Só um exemplo De tipo De uma indústria Aí né Mas a maioria Todas usam água E vamos lá Próxima página Algumas atividades Humanas Como a pesca E o transporte Dependem de cursos De água Sem consumir Esse recurso Diretamente Pessoas que vivem Próximos A rio E mares Rios e mares Por exemplo Eles utilizam Embarcações Como meio De transporte E aí eles Obtêm o alimento E a renda familiar Da atividade pesqueira Então olha aí Essa atividade humana A pesca Muita gente Precisa dessa atividade Para sobreviver Que além deles Precisarem Da água Para o barco Para eles Pescarem Não é isso Eles também Automaticamente Eles vão pescar E precisam Desse alimento Para se alimentar E também Para eles Venderem Para ter uma renda Entendeu? Eles vão lá Pescam O que eles Pescam Eles tiram Para o sustento deles Para a alimentação Deles ali Mas também Para vender Porque é a renda Dos pescadores Né? Exatamente Isso aí Muitos lugares Comércios Compram Desses pescadores Né? Para vender E aí, ó Pescadores de camarão Na praia do Boqueirão Em Alagoas E um barco Transportando pessoas No Rio Amazonas Ó E aí, gente Em nosso dia a dia Utilizamos a água Para o consumo Nosso consumo Nas nossas casas Né? Nós precisamos da água E para realizar Atividades Como Escovar os dentes Tomar banho Comzear alimentos Lavar roupa Né? E essa Água Ela deve ser Potável Ou seja Ela deve apresentar Características Adequadas Para que não prejudique A saúde do ser humano Ou seja Essa água potável Vem Dos lugares Onde passam Aquele processo Todo Para a limpeza Da água E chega Para a gente Com uma água potável Tá? E aí Nas cidades Olha A água Que chega Até as residências Geralmente É captadas De rios Azules E represas Tem essas estações Essas estações De tratamento Que a gente já estudou Lembra gente? Onde faz Todo o processo Para que a água Né? Tenha um tratamento Adequado Várias etapas Até que ela Seja distribuída Para nossas Moradias Para que ela Seja totalmente Totalmente Limpa E o nome Dessas estações É ETA É ETA Estrações Estrações De tratamento De água ETA Muito bem Oi Eu já ouvi A gente também Tá aqui no livro Eu sei Oxi E além da água Ser tão limpa Assim Passar por Três processos Ainda é necessário Filtrar ela Ou ferver ela Perfeito Olha o que está Escrito aí embaixo Isso mesmo O que a Alexandre Falou É muito interessante A água Que chega Para a gente Na nossa Moradia Uma água potável Ela passa Por tratamentos Para ela Ser limpa E chegar Em nossas casas Porém Quando ela chega Nas nossas casas A gente não pode Chegar ali na torneira E beber Ah, água potável Vou beber Não Ela precisa também Ser filtrada Ou fervida Aí sim Ela está pronta Para a gente beber Muito bem Alexandre ETA Estação De tratamento De água Ali Aqui meu amorzinho Deixa eu te mostrar Para você ETA ETA Estações De tratamento Então vamos Vim na próxima página Temos um dvzinho Aí Podem fazer Oi Tem dv não? Ih não Gente É texto Vamos lá Estou crente Que é dv Eu vi essa linha Aqui da mensagem Vamos lá Gente Agora leia as manchetes É isso aí Produção de feijão É prejudicada Por falta de chuvas E calor forte Para o Dentópolis Os grãos não cresceram direito E preços devem subir no mercado Ou seja Galerinha O que vocês entenderam Dessa mensagem Dessa manchete Que muita água Que muita água Não deixa o feijão Crescer Como é que tem muita água Se tem falta de chuva Ah tá Tinha lido errado Quer dizer que Que a chuva É muito importante Para o feijão Crescer Isso Qualquer tipo de Plantação Né gente A gente precisa Da água Né isso Tá Mas sobre a produção De feijão Né A produção de feijão Ela precisa Né gente De água Ela precisa ser irrigada Lembra que a gente Planta que são irrigadas Ela precisa E o forte calor E ela não tendo água Ela vai morrer Né gente Exatamente Muito bem E a falta de chuva Prejudica a captação De água E abastecimento Em Ribeirão Bonito O que vocês Entenderam Dessa manchete Online agora Que a primeira Só deu Presencial E a falta de chuva Que a falta de chuva Prejudicou Prejudicou A falta de chuva Em Ribeirão Bonito Sim A falta de chuva Prejudicou Sim Mas por que Que a falta de chuva Prejudicou A falta de chuva Porque A falta de chuva Não encheu Os reservatórios De água Fazendo que A população Não tenha água Suficiente Para beber Em suas moradias Muito bem Agora deixa eu ver Se o presencial Vai dar um show Igual a vocês Fala Emanuel Eu já estou falando Na segunda manchete Falta de chuva Prejudica Captação de água Abastecimento Hidroelétrica Precisam Da água Né E se não chove Não tem água Né Apesar de eles Puxarem água De rir Represos Mas a chuva Ajuda muito E aí Se não tem chuva O abastecimento Fica precário Né Eles não conseguem Né Parabéns online Oi Até abastecimento De energia Exatamente Aí eles não conseguem Gerar também Energia elétrica Né E aí Olha As manchetes Acima Tratam de quais Atividades Desenvolvidas Pelo ser humano Quais são As duas atividades Que a gente está falando Né Nas manchetes Quando a gente fala Em produção de feijão É o que? Que tipo de atividade? Agricultura Muito bem Arthur E quando a gente fala Do abastecimento Do riveirão bonito? Distribuição Da água potável Para a população A gente faz Chega de água Isso E de acordo Com as manchetes Quais as consequências Da falta de chuva Para a população? De acordo Com as duas manchetes Quais são as consequências Para a população? Falta Falta o alimento Falta o alimento Né E? Falta de luz A água potável Exatamente Se não tem chuva Não tem água Sim E se não tem feijão Não tem alimentação? Sim Né? Sim Não tem luz É, mas a gente está falando Só da água aqui Hugo Por enquanto Então teria comida E nada Nada para beber Nada para beber Água potável Né? Beber Show de bola Muito bem E gente O ciclo hidrológico Influencia diversas atividades humanas O ciclo hidrológico É o ciclo da água Né gente? Aquele que a gente estudou Lembra? Pois bem Dessa maneira Alterações que ocorrem No ciclo da água Podem prejudicar Essas atividades Como mostrado Nas manchetes Acima Falta de água Né? As Isso mesmo Vaporização Isso Muito bem É esse aí Que é o ciclo da água Isso A escassez de chuva Por exemplo Pode comprometer O desenvolvimento E a reprodução Das plantas Bem como Causar a morte De animais Reduzindo assim A produção de alimentos Para a população Isso ocorre Porque tanto as plantas Quanto os animais Precisam de água Para viver E desenvolver Então olha Que problema Acontece Sério Se não existia água Né? Até a falta de chuva também Os animais Precisam de água As plantas Precisam de água Imagina se começar Esse forte Calor Sem água As plantas vão morrer Não vai ter alimentação E os animais Também são alimentações Né? E também precisam De alimentos Eles vão morrer Muito bem Tia Tia Basicamente Tudo na terra Precisa de água Exatamente Se o mundo Não tivesse água Não existiria O mundo A gente precisa Da água Para sobreviver Né? E por isso Que não pode Tia Show de bola Página 233 Galerinha Vimos que a água Da chuva Reabastece Os reservatórios Né, gente? Como Os rios Durante os períodos De seca Porque a gente sabe A gente ouve falar Na televisão Sobre os períodos De seca Geralmente O nível de água De alguns reservatórios Diminui Que aí Sem a chuva Fica tudo muito baixo Os reservatórios Níveis de água E aí Acaba prejudicando A captação E a distribuição De água Da população Olha só Aqui, olha Baixo nível de água Na represa Atibaia Atibainha Lá em Nazaré Paulista Olha só Como é que está baixo Vocês podem ver Aqui pela Marcação Aqui Essa situação Piora Quando ocorre Desperdício De água Por isso Devemos usar Esse recurso De maneira consciente Não é só A falta de água Também, né Gente? Tem muita gente Que usa água Sem ter uma Consciência Do que usar Né? A gente tem que usar Conforme as nossas necessidades Não Para desperdiçar Né? Maria Aisa Pode levantar A cabeça Pode levantar Aqui não Aqui em casa A gente economiza água A minha mãe Quando ela vai Lavar as roupas Na máquina de lavar Sobra aquela Tia, os cachorros Estão latindo Então depois eu falo Tá bom A água utilizada Nas usinas hidrelétricas Também é Oi Luísa disse isso Que quando ela lava a roupa A água que sobra Ela lava o quintal Show Muito bem Consciência Pode utilizar água E já Aqui em casa Quando eu assinei Eu não vou beber água Eu deixo Uma Ou eu deixo Do meu alimento Vai beber depois Então eu boto de novo Na geladeira Antes de eu encher Pra mim ter certeza Que eu vou beber aquilo Ótimo Muito bem E olha aí A água utilizada Nas usinas hidrelétricas Também é proveniente De reservatórios de água Que são abastecidas Não só pelos rios Mas também são pela Pela chuva Pelas chuvas Dessa maneira A falta de chuva Pode reduzir o volume De água Nos reservatórios Prejudicando a geração De energia elétrica Olha aqui Olha A usina hidrelétrica Tá Baixo nível de água No reservatório Tá vendo Foi em 2014 Exatamente Nesse período Houve várias reportagens Que a gente estava Com problema de água Porque Não estava chovendo E aí Esses reservatórios Estavam muito baixos Exatamente Isso aí E olha aqui Eu também Acho que eu prefiro Mais chuva que o sol Que com chuva O planeta Ela fica com falta de água Ah Com certeza E aí Olha só O baixo nível de água Nos rios Durante o período de seca Também prejudica A pesca E a navegação Olha aí Esses tanques Redes Que os pescadores Utilizam Usados Na criação de peixe Vem um lago Durante o período de seca Tá vendo E o barco encalhado Ali na segunda figura Por quê? Lá no Rio Solimone Já falou sobre ele Porque não tem Tá vendo Baixo nível de água Então ele fica encalhado Ele não tem como Entrar Tem mais muito pouquinho Né gente É água rastinha Muito pouquinho Na próxima página A gente vai falar Sobre a vegetação E o ciclo da água Não usem só A gente vai junto Não quero Com a cabeça Baixada Tia Aqui é a página Que eu peguei O desenho Que eu fiz No caderno Foi essa daqui Ah legal Gostei Vamos lá Gente Vocês estão vendo Essa imagem De lado Estão vendo O que vocês acham Qual o problema Ambiental Que está aparecendo Nessa imagem Desmatamento O desmatamento Muito bem Na opinião de vocês Qual a mensagem O autor quis passar Com essa mensagem Representada Por essa nuvem Olha Sobre a área De vegetação O que vocês acham Que só dá chuva Na área Onde tem muita árvore E os humanos Estão Cortando Todas as árvores Então a gente Estou falando Sem arco Cada vez Exatamente Gente Porque olha só Houve uma retirada Da vegetação Na imagem Né Com o desmatamento Houve aí A retirada Hoje em dia A gente teria Hoje em dia A gente teria Que marcar Queimada Poluição do ar E desmatamento Hoje em dia A gente teria Que marcar tudo É Mas eu estou falando Da imagem É verdade Infelizmente Né gente Olha aí Galerinha As plantas Assim como Outros seres vivos Participam Do ciclo Hidrológico Além Além de absorver Água do ambiente Elas liberam Vapor de água Por meio da respiração E da transpiração Isso a gente falou Quando estudou A fotossíntese Né gente Que por meio Que por meio Desse processo As plantas absorvem O gás carbônico Do ambiente E liberam O gás oxigênio Lembra Precisa da luz solar A planta E faz todo o processo Né A posição do seu alimento Ela absorve O gás carbônico Do ambiente Tá E liberam Hã Mas vão das plantas Tá Oi Elas liberam Um ar bem mais puro Que o nosso ar Normalmente Com toda certeza Com toda certeza Dessa forma Gente A retirada Da vegetação De um local Vocês estão vendo A imagem Aquela imagem Né Foi tirado ali A vegetação Várias plantas Tudo Se eu tiro Reduz a quantidade De vegetação Daquele determinado local Automaticamente Eu também retiro Um pouco De o gás oxigênio Né E aí Olha Reduz a quantidade De vapor de água Na atmosfera Como está sendo mostrado Aí Influenciando o que? O ciclo hidrológico Nesse caso Reduzindo A ocorrência De chuvas Tá Tia Oi Isso está igual Ao desmatamento Da Amazônia Porque a Amazônia Ela era A floresta Mais Mais Como é que eu posso Dizer? A maior floresta Isso Ah sim Agora Ela está sendo Desmatada Isso mesmo Tanto que agora Estão aparecendo Mais selvagens Aqui Ela era Ela era Flores Flores Folhas Árvores Isso tudo Galerinha Que a gente está falando Aí Também Interfere Na qualidade Do ar Que a gente Que existe No ambiente Do ar atmosférico Interferindo Na composição De gases De vapor De água Por exemplo Olha aí Essa imagem É uma vista De cima Mostrando Demasticamento Do Mato Grosso Do estado Do Mato Grosso do Sul Dois de batilato Más Que ela está Me dando alergia Luiz Seus amigos Patina aí Tadinho Luiz Só doi para falar Mas liga o microfone Luiz Esses 230 cachorros Aí 500 gatos Não tia Tem zero gatos Desculpa tia Nada meu amor Eu sei Não Tranquilo Você já tinha falado Sobre isso Sem problemas Só mantém O microfone Tia Tati Em casa Não é cachorro Em casa É o meu gato Eu passo na frente dele E ele fica pedindo Para eu botar Comida para ele Vamos lá Galerinha É a mesma coisa Se tem a gente É o meu gato Vamos lá Galerinha Continuando aí O nosso dever A vegetação Também influencia O ciclo O ciclo hidrológico De outras maneiras As raízes das plantas Localizadas À beira De cursos De água Vossas imagens Aparecendo aí A chamada Mata ciliar Passam Essas plantações Aqui As plantações Aqui Na beira Aqui Ajudam A manter As partículas Do solo Unidas Reduzindo O carregamento Delas Para dentro Dos corpos D'água A retirada Da mata ciliar Deixa o solo Desprotegido Tá Facilitando aí O carregamento De suas partículas Para os cursos De água O que resulta No chamado Assoreamento Olha aí Um rio assoreado Essa segunda imagem Tá vendo E aqui A mata ciliar Olha Tá O assoreamento Dos corpos D'água Reduz A profundidade Deles Afetando Plantas E animais Aquáticos Se reduz Como é que vai ter Peixe aqui Né gente E as plantas Acabam morrendo Além de contribuir Para a conservação Dos cursos De água A cobertura Vegetal Favorece A infiltração E a retenção De água No solo A retirada Da cobertura Vegetal Diminui A capacidade Do solo De absorver E reter a água O que o torna Mais seco E Consequentemente Prejudica O abastecimento Dos reservatórios De água Subterrânea Tá vendo A seca Aí Isso aqui É um solo Ressecado Tá vendo E aí Galerinha Na página 216 Tem um Devezinho Para vocês Fazerem Agora Podem fazer Galerinha Tia Eu peguei Do livro Que é Gasoso Líquido E sólido E depois Você pode Mostrar Qual Esse Que eu Dezem Que eu Tinha Feito Tá Na página De 38 Por favor Vou E aí E aí E aí Tia, terminei, tá? Eu também terminei, Tia Oi, queridos Podem falar, meu amor A gente já terminou Terminou? Sim Então podem fazer 237 também É o que, Hugo? Não tem uma página do I38 O desenho do que eu fiz Que eu até te mostrei na minha folhinha do caderno Ah, sei Depois você pode ver se tá correto mesmo Ué, mas você não pode olhar pra ver se tá correto? Não, tia, mas... É, sim, eu tô falando Tá, exceto Ué, mas você não pode ver aí Ou botar o papelzinho do lado do seu livro Pra ver se tá certo? Não, tia, eu tô perguntando Se eu precisar botar o nomezinho do caderno Ah, tá, precisa não, meu amor Também É, essa parte que tiver sempre isso É só pular Tá, meu amor Não, 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 não Qual é a página que tá aí? Não, 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 não Ô, tia, na 237 a gente precisa fazer o que tá falando na letra A? Não Tá bom, obrigado Oi, Chessinha, a câmera fica desligando, eu não sei o que está acontecendo, porque ela está desligando sozinha. Ok, meu amuzinho. Eu sempre fico até desligado. Eu tenho vizinhos na frente que sempre que cai água, quando eles deixam a mangueira para fora da casa, que sempre que fica vazando água, eles deixam. Eu tenho vizinhos na frente. Eu tenho vizinhos na frente. No módulo 2, sabe por quê? Aqui no módulo 2, a história praticamente já acabou. E Ciências está quase no final. Faltam três páginas para a gente terminar a história. Quer dizer, Ciências. Três páginas para a gente acabar. A gente está quase saindo do módulo aqui. É, rapidinho. Oi, Hugo, ele estava falando, Hugo. Não, eu tenho... Então, espera um pouquinho. Já acabou, Luiz? Sim, tia. Ah, agora pode falar. Um vizinho aqui na frente que é só que tem uma água. Quando a gente tem licença, eles deixam a mangueira para fora de casa, porque eu estou de perdição, né? Ah. Do lado da outra. Eu estou preparando de que deixe a água dispulsada. É mesmo, é isso que é ruim, né? Tanta gente que confusa. Exatamente. E aí ficam sem, né? Verdade. E quando ele cai, a água está reclamando. Sim, quando ele cai, a água está reclamando. O que será? É. 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 Fica aqui, olha. Não, não, não. Tá bom. Você tá reclamando. E aíое... Muito bom. Agora... E aí три... mots... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galerinha, fazer a chamada pelo número, tá? Número 1 Presente Tá Número 2 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 15 16 16 16 7 Ele tava conseguindo falar 7 7 7 7 7 7 Hugo Vou começar a dar falta, hein? Eu falei presente Tio, o áudio de Hugo pra mim tá bugando Oito Presente Nove Presente Dez Ah, ó Ótimo, Maricel Onze Presente Viu? Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Presente Dezessete Presente Cadê você? Tô aqui, pegando o celular Dezoito Presente Pedrão Dezenove Vinte Vinte Presente Presente Pedrão, Pedrão Não, sim Manda Basta Em Pedrão Basta Vir Vire Basta Obrigado. Vamos corrigir, gente? Sim. Miguel, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu pedi... Ah, então perfeito. Vamos lá, galerinha. Todo mundo aí? Leia a manchete a seguir. Retirada da cobertura vegetal do solo contribui para reduzir mais a água nas torneiras. Explique uma de cada vez, quem quiser falar, com as suas palavras o que o autor da manchete quis dizer. Posso falar, tia? Pode. Ele está falando que se retirar a cobertura do vegetal do solo, daria mais água nas torneiras. Praticamente, você copiou o que está escrito na manchete, né? Não, eu falei só um... Você só trocou duas palavrinhas. João, pode falar. Não, a sua resposta está copiada da manchete. Tem que explicar o que está se referindo a isso. Não vou apagar aqui. Também repetiu a cobertura vegetal do solo, para reduzir a água nas torneiras. Também repetiu a manchete, né? Fala, Miguel Jorge. Ué? Quem quer falar online? Tia, eu botei assim, a retirada da água, a vegetação dificulta... A retirada da vegetação que dificulta... Isso, que dificulta a infiltração de água da chuva no solo. Show. Tia, posso falar no meu? Pode. A retirada da vegetação, que é a cobertura vegetal do solo, dificulta a infiltração de água da chuva no solo. A retirada da cobertura vegetal do solo, que é a retirada da cobertura vegetal do solo, facilitou muito mais para tirar a água da torneira. A dificuldade de quê? Facilitou muito mais para tirar a água da torneira. É, isso. Aí sim, tá certo. Fala, Rianna. Mas não tá pedindo pra você dizer o que pode fazer. Tá querendo que você interprete a manchete. Tá, meu amor? Deixa o meu? Pode. Sim, eu posso falar? Pode. Ele está falando para a retirada da vegetação que dificulta a água no solo, assim menos água da torneira. Sim, meu amor, mas você tá falando praticamente o que tá escrito na manchete. O que acontece, ele não tá pedindo pra retirar o problema da cobertura vegetal aí, né? O que tá aí, retirada da cobertura vegetal, esse problema da retirada da cobertura vegetal, que está prejudicando, né? É, comprometendo o abastecimento de água, eu não botei cobertura vegetal, eu não botei cobertura, não. Eu não botei cobertura, não. Você botou vegetal? Vegetação. Melhor, né? É, vegetação. Vegetação. Ok. Posso deixar? Pode. Esse número dois aí, galera, não necessariamente tem que ser igual do texto, mas a gente lendo o texto, a gente consegue interpretar o número dois. É tudo questão de uma interpretação de texto aí. É tudo questão de uma interpretação de texto aí. Vamos lá, número dois. Vamos lá, número dois. Circule a palavra que completa adequadamente o texto, de acordo com o que está representando na imagem ao lado. Não necessariamente esse texto está no... Esse pedacinho de texto, esse trecho aí, está no livro que a gente leu, o conteúdo. A gente tem que olhar a imagem e representar o que está escrito. Quem procurou esse trecho num livro, não está no conteúdo. Está o conteúdo, explicando e tudo. Então, a gente tem que interpretar o assunto para poder olhar a imagem. Não, não tem que avisar, não. Não, eu só achei estranho você não responder. E aí seus amigos que são amigos disseram que você ia inventar que estava bugado. Aí você tem que falar assim com os seus amigos. Por que que eles falaram que você ia falar que estava bugado? A retirada da mata ciliar pelo... Desmatamento... Desmatamento... Favorece o que, gente? O astoreamento... Do rio provocando o... O ar. Por isso que eu falei o... O ar. A redução... A redução... Da profundidade desse rio, afetamento dos seres vivos a quatro. Esse processo pode ser... Intensificado... Intensificado... Pela ocorrência de chuvas. O que é? Exatamente. Isso aí. Número 3. Da página 267. O quadro ao lado mostra a quantidade de água consumida em algumas atividades desenvolvidas pelo ser humano. Observe aí. Nós temos aí a irrigação, né? Atividade de irrigação, volume de água consumido, abastecimento urbano, a indústria e uso animal. Na letra A, podemos fazer isso aqui, né? Na letra B, já podemos responder. Com base nas informações do quadro, complete a frase a seguir. Em 2017, a... Irrigação... 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 Foi atividade realizada pelo ser humano que consumiu maior volume de água, já o... Abastecimento urbano. Abastecimento urbano foi atividade que consumiu menor volume de água, ok? E aí, na letra C, o volume de água consumido nas residências, em hospitais e nas escolas pode ser reduzido se utilizarmos a água de maneira consciente. Lixe abaixo aí algumas medidas que contribuem para evitar o desperdício de água em nosso cotidiano. João. Então, vou botar só uma sua. Deixa os outros falarem alguma coisa. Fechar... Espera aí, espera aí. Fechar as torneiras. Não vai dar para botar tudo aqui, tá, gente? As torneiras... Já tá, eu recrei. Sim? Não deu sinal aqui para a gente ainda? Não, não dá. Espera só um minutinho que agora é outra pessoa. online quer falar alguma coisa? Eu, tia, eu, 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 eu. Luiz. Eba. É, bora, gente. É, usar a água da máquina de lavar roupa para lavar o quintal. Ah, usar a água da máquina para lavar o quintal. Então, gente, vão aparecer muitos e não vai dar aqui. Aí vocês deixam o livro para lavar o quintal. Rian, eu não sei se vai dar tudo aqui, gente. É o quê? Espera aí, gente. Vou tirar o fone para escutar a pessoa aqui. Tá. Lavar o carro com balde. Tem mais aí online agora. Eu, tia. Eu, tia. Eu, tia. Eu falei primeiro. Olha só. Um só vai falar um. Dá para a tia deixar todo mundo falar. Ah, Pedro. Reaproveitar a água da chuva. Reaproveitar. Espera aí, gente. A água da chuva. Arthur. Ah, fechar as torneiras ao lavar as mãos. Ok, Alexandre. Eu coloquei assim. Fechar o chuveiro após tomar banho. Porque tem gente que deixa aberto. Fechar o chuveiro ao ensabuar. Ih, não vai dar tudo no meu. Quase. Gente, olha só. Eu estou pegando só os exemplos. Vocês vão botar o que der aí para vocês botarem. Emanuel. Você já falou um. Hã? Ok. Ok. Galerinha, deu sinal aqui. Mas esse dever aí, cada um vai botar a sua lista. Tá? A gente vai para o recreio e já retorna. Tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.